Desejo-vos saúde, caros ucranianos. Hoje falei com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Foi uma conversa muito produtiva com ela. Temos a confirmação da Senhora Presidente sobre o apoio macrofinanceiro à Ucrânia até ao final deste ano e do próximo. O volume e os detalhes deste programa serão apresentados pelos nossos amigos europeus na próxima semana. Também falámos da assistência na restauração das nossas infraestruturas energéticas. Estou grato pelo apoio total dos nossos esforços para preservar a iniciativa de exportação de cereais. Naturalmente, discutimos hoje com a Senhora Ursula von der Leyen o aumento da pressão sobre o regime iraniano. A sua cumplicidade com o terror russo deve ser punida. E não levaremos esta questão apenas ao nível dos nossos parceiros tradicionais. O mundo inteiro saberá que o regime iraniano ajuda a Rússia a prolongar esta guerra, consequentemente, a prolongar as ameaças ao mundo provocadas pela guerra russa. Se não fosse o fornecimento de armas iranianas ao agressor, estaríamos agora mais perto da paz. E isto significa mais perto da solução completa da crise alimentar. Mais perto de resolver a crise do custo de vida. Mais perto da estabilização no mercado da energia. Mais perto de uma proteção fiável contra a chantagem da radiação, que a Rússia não deixa. Portanto, absolutamente todos os que ajudam a Rússia a prolongar esta guerra devem ser responsáveis pelas consequências dela. Neste dia, os ocupantes voltaram a utilizar drones de ataque iranianos. Há drones derrubados. Mas, infelizmente, também há êxitos. Também compreendemos que o Estado terrorista está a concentrar forças e meios para a possível repetição de ataques maciços às nossas infraestruturas. Antes de mais, às infraestruturas energéticas. Em particular, a Rússia precisava de mísseis iranianos para este fim. Estamos a preparar-nos para responder. Mas também, por favor note-se, cada vez com mais frequência há relatos de que nem um único portador de calibre veio ao Mar Negro para o combate. Este é um resultado muito significativo alcançado pelos nossos defensores. Quanto menor for a frota russa do Mar Negro, mais seguro é o Mar Negro. E haverá definitivamente um dia em que poderemos informar que fornecemos à Ucrânia proteção total contra a ameaça russa, tanto no mar como no céu. Estou confiante nisto. Os ataques russos muito duros na região de Donetsk continuam. O inimigo sofre ali perdas graves, mas apesar de tudo, apesar de quaisquer perdas, continua a levar os seus mobilizados e mercenários às suas mortes. Agradeço a todos os nossos guerreiros que resistem a esta terrível pressão, que se mantêm firmes e defendem ericamente as nossas posições. Especialmente quero mencionar os soldados da 79ª Brigada Separada de Ataque Aéreo pela sua bravura e heroísmo na defesa de Avdíiva. Agradeço também a todas e cada uma das pessoas envolvidas na eliminação das consequências dos ataques terroristas russos em Kharkiv, Zaporizhia, cidades e comunidades da região de Dnipropatrovsk, Mikolev, expulsaremos definitivamente os ocupantes, garantiremos definitivamente a segurança de todas as nossas cidades, de todas as nossas comunidades. A partir desta noite, os cortes de energia de estabilização continuam em Kiev e em seis regiões. Mais de 4,5 milhões de consumidores estão sem eletricidade. A maioria deles encontra-se na região e cidade de Kiev. É realmente difícil. Esta semana tive várias reuniões especiais com funcionários governamentais, representantes de empresas de energia e a vertical das administrações regionais sobre as opções possíveis para a situação no setor da energia. Consideramos cada cenário em pormenor e preparamos ações apropriadas. Não importa o que os terroristas queiram, não importa o que consigam, devemos passar por este inverno e ser ainda mais fortes na primavera do que agora. Estar ainda mais preparado para libertar todo o nosso território do que agora. Todos os meses temos de estabelecer objetivos difíceis e passá-los em revista. Para se tornar ainda mais forte. Glória a todos os que lutam e trabalham pela nossa vitória. Obrigado a todos os que ajudam. Glória à Ucrânia. Adorei. Amém.